Jogada de mestre Parlamentares de direita Chegam aos Estados Unidos E as perguntas são muitas O que eles estão fazendo aqui? Vieram realmente fazer uma jogada de mestre? Tem alguma coisa a ver Com o Poio Carvajal? Tem algo a ver Com a carta? Lembra da carta Que uns petistas fizeram em apoio a Hamas? Lembra você que os petistas Falam muito mal do capitalismo O imperialismo malvadão Dos Estados Unidos Mas adoram vir aos Estados Unidos Fazer compra Com todo o dinheiro que a gente paga Para eles, não é verdade? Será se é porque o momento atual Ele é muito propício A uma jogada de mestre? Por exemplo Você vê claramente Que o Lula e o Biden estão em conflito O Biden É um esquerdista? Globalista O Lula é um comunista O Lula apoia Hamas O Biden apoia Israel O Lula apoia a Rússia O Biden apoia a Ucrânia E em alguns momentos Da história americana Não muitos Eu me lembro alguns Moro aqui nos Estados Unidos Há mais de 30 anos Onde a direita e a esquerda Se uniram por um só objetivo E nesse momento Nós estamos vendo isso O momento que os nossos parlamentares Estão aqui nos Estados Unidos É o momento que a esquerda e a direita se unem E pensam da mesma forma Querem ajudar os Estados Amém O Israel E querem ajudar a Ucrânia Eles entendem isso E nesse mesmo momento Que a esquerda americana A direita americana Se juntam Para ajudar esses países É o mesmo momento Que os parlamentares Chegam aos Estados Unidos Quando eles sabem Que a direita americana E a esquerda americana Não apoiam mais o Lula O Lula Ele tirou a capinha De globalista E colocou A camisa vermelha Mostrando para todo mundo Que ele é um comunista Então eu vou tentar Nesse vídeo Vou ser um pouquinho diferente Vai ser mais um bate-papo Uma conversa mais deep Aonde nós vamos tentar entender Se aconteceu uma jogada de mestre O que vai acontecer E o motivo Pelo qual eles estão aqui Galera, meu nome é Fábio Aqui do canal Vida Gringa É muito bom estar aqui com vocês Todos os dias Às 6 da manhã A gente tem vídeo Às 6 da manhã E temos vídeo Às 20 horas Então inscreva-se no canal Dê o seu joinha Compartilhe com seus amigos Cara, muitas pessoas Foram às ruas No dia de ontem Isso animou muita gente A mídia falou Um montão de besteira Mas a realidade é Nós temos parlamentares Nos Estados Unidos Bolsonaro não convocou as pessoas Bolsonaro não estava nas ruas E mesmo assim Nós tivemos mais pessoas nas ruas Do que a esquerda Muito mais Tem o Bolsonaro Sem o apoio de vários parlamentares E isso já Já renovou Muitas pessoas Nós sabíamos que esse ia ser O número de pessoas na rua Porque já tínhamos essa ideia Então agora É para a galera Manda esse vídeo Para esse teu amigo Que voltou com todo o gás Manda esse vídeo Para ele Porque nós precisamos Vencer Esse jogo Vamos começar aqui Com esse vídeo Que você já deve ter visto Mas a gente precisa começar com ele Porque é onde estão todos eles aqui Olha só Fala pessoal Essa delegação de parlamentares brasileiros Está aqui nos Estados Unidos Na capital americana Para trazer um pouquinho Da realidade Do que vem acontecendo no Brasil Em termos de censura Liberdade de expressão Liberdade de imprensa Imunidade parlamentar Para as nossas contrapartes Aqui dos Estados Unidos Estamos aqui exatamente Na tentativa De que o mundo saiba Que o Brasil Que o mundo saiba Pleno de autoridade E que nós vivemos Na semana próxima Passada Botando a chamada Reforma Tributária Na verdade Formou-se O cerco Ideológico Nós não mudamos De um presidente Para outro Mas uma mudança Para que o mundo saiba De todas essas censuras Que nós estamos vivendo Inclusive A intervenção E o desrespeito De um poder Para o outro No Brasil Nós estamos cientes Das manifestações Que estão acontecendo No Brasil Só lembrando a vocês Que na Câmara Como teve esforço Concentrado Semana passada A gente está aproveitando Esse feriado De 15 de novembro Para estar aqui Trabalhando também Pensando em representar você Um abraço Fique com Deus E acompanhem As nossas redes sociais Para mais informações Lutem aí Que nós estamos lutando aqui Valeu pessoal Sensacional Sensacional Então é aquela coisa Mas Fábio Já aconteceu de antes Os senadores Deputados Virem aos Estados Unidos Fábio Não aconteceu nada O cenário era o mesmo Era um cenário De briga Entre Biden E Lula Porque uma coisa Muitos de nós Concordamos Não sei se você vai concordar Mas muitos youtubers Muitos analistas Concordam Que o mesmo sistema Que colocou o Lula No poder É o mesmo sistema Que vai tirá-lo do poder O Lula Tinha todo o apoio Dos Estados Unidos Já Não Tem Mais Então nesse momento Que o sistema Quer tirá-lo Será Será que isso É a hora certa Ou seja O momento Certo Aonde Os Estados Unidos O sistema Está pronto Para ouvir Os podres Do Lula Será Será que agora Eles podem pegar Um trunfo Né Será que esse Seja Pode ser um trunfo Aonde os Estados Unidos Podem usar Na hora certa Para derrubar Aquele Que eles querem derrubar Então Vamos entender Mas Fábio Eles vão falar disso Exato Porque nesse momento Existe uma inimizade Nesse momento Você vê o Lula Totalmente contra Os Estados Unidos Então nesse momento A gente tem que entender Um pouco da geopolítica E olha só Tem mais coisa aqui Eu quero que você Olhe isso aqui também Nem te falei ainda Sobre a viagem Do Xi Jinping Olha isso aqui Nosso querido Nossos queridos deputados Eu ouvi dizer Que tem gente Se borrando de medo Porque nós estamos Aqui nos Estados Unidos Aquele povo Que assinou a lista Em apoio ao Hamas Aquelas entidades Parlamentares de esquerda Que ficaram super chateados Com a gente Que a gente enviou A lista para a embaixada E agora a gente está Aqui nos Estados Unidos A 100 metros do Capóli Vamos ter reunião Com congressistas Talvez errar A atenção certa Estar borrando de medo Medo de perder o vício Para não poder mais O que você diz Como não precisa de vício Tu não é Não Não precisa Rapaz 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 Sem São Paulo Gaia Pega 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 Manso Cara Você vai Não vai mais deixar Os carinhas Ir para a Disney Faz isso não Olha só O que eles estão Falando aqui Quer dizer Essa cartinha aqui Essa cartinha aqui Vamos mostrar para vocês Essa cartinha aqui Ela é uma cartinha Que está aqui Vamos lá Olha só essa cartinha Vou nem ler tudo Eu só li o que o Red Olha Carta recuperada Sobre Ramaz Virador de cabeça Para o PT Lá embaixo Aqui Brasil Brasil 23 de novembro De 2021 Deputado de 2021 Deputado Deputado O que é resistência O que é resistência Islâmico Ramaz A designação A designação de organização Terrorista Em desacordo Em desacordo com a posição Que a gente enviou Que a gente enviou A gente enviou a lista Para a embaixada E agora a gente está Aqui nos Estados Unidos A 100 metros Do Capitólio Vamos ter reunião Com congressistas Talvez errado Eles estão certos Estão borrando de medo Medo de perder o visto Para não poder mais O que é isso? Cuba não precisa de visto Não Não precisa Cuba não precisa de visto Ai meu pai Você acha que é Pepsalha Que ir para Cuba? Este bando de hipócritas Que fala mal do capitalismo Mas querem vir para a Disney Querem vir comprar coisas aqui É uma vergonha Rapaz Esse povo Vou dizer para você uma coisa Vamos lá Tem mais aqui Vamos lá Fala nosso querido deputado A gente está aqui Em Washington A delegação de deputados brasileiros Eu tenho umas reuniões Com comunidades americanas Aqui Expor um pouquinho O que está acontecendo no Brasil Nós conseguimos Algumas dezenas De assinaturas De senadores Deputados federais De uma carta Que fala da liberdade de missão Fala de Determinadas situações Que estão acontecendo no Brasil Que não combinam Com democracia Ou história democrática de direito Então é importante alertar Os nossos pares no exterior Estamos cientes também Que estão ocorrendo Manifestações Grandes no Brasil As pessoas voltando para a rua Pessoas que não estão de acordo Com os rumos que o Brasil está tomando E pode ter certeza Que do lado de cá Nós também estamos cientes E acompanhando tudo isso Então A gente pede Orações de vocês Para conosco aqui E a gente também E a gente também vai estar Orando E pensando em vocês Para que tudo corra bem Perfeito? Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E acompanhem as redes sociais Aqui para mais informações São sequestradas Umas delas São todas Não São algumas São algumas centenas Sequestradas Para começar a música A gente vai ter que tirar Mas você vê que Vou tirar Então você pode ver Pessoal Que nós temos que entender Todo o cenário atual Eu vou mostrar mais coisas Aqui para você Vamos lá Para a gente entender Todo o cenário atual Vamos ver mais coisas aqui Olha só isso aqui Vamos lá Olha só O cenário atual Olha quem se reuniu Aqui na Califórnia O relacionamento O relacionamento entre a China E os Estados Unidos É o relacionamento Mais importante Comercial do mundo É o Shinji Pig Falando sobre O relacionamento Dos Estados Unidos E a China Quer dizer Tem que ser visto Como tal Como os dois países Serem adiados E etc E tal Olha só isso aqui Pessoal Olha o Biden E o Shinji Andando Como é que foi o bate-papo Como é que foram as coisas Está conseguindo o que você quer Uau Subiu a escada sem cair Já foi Uuuu Uuuu O Biden não caiu na escada Graças a Deus Graças a Deus Ele não caiu Pessoal Isso aqui a gente está brincando Mas é sério demais Porque você vê Que um cenário Da geopolítica Você tem o Biden Se aproximando A China Somos duas peças Mais importantes Do tabuleiro Porque eles se aproximando Eles conseguem Isolar o resto A Rússia Fica isolada O Brasil Fica isolado Ainda que a China É comunista O Lula É um comunista A China Tem interesses Financeiros Mais importante Do que o Lula Do que a O sorriso do Lula Sabe que o chinês Sabe que o comunismo Eles vendem até a mãe Por uma questão óbvia Então o que acontece O que acontece É que o Lula Está sendo cercado Por todos os lados O Lula Com as suas falácias Com as suas cagadas Ele está sendo cercado Por todos os lados E como eu mostrei pra você Poucas vezes Na história dos Estados Unidos Eu que estou aqui Há mais de 30 anos Eu vejo a direita E a esquerda Unida Em um propósito Então a esquerda E a direita Está unida Em um propósito De ajudar Israel Então a esquerda E a direita Está unida Para Parar Qualquer um Que esteja Tentando prejudicar isso Lembrando a você Que por várias vezes O Lula Já falou Coisas que poderiam Causar sanções Ao Brasil Já temos Aqui nos Estados Unidos Senadores Que pediram Sanções Ao Brasil Nós pedimos Sanções Você sabe disso Que sanções Foram pedidas Mas A ocasião Era outra O Lula Era outro A distância Do Lula Ao Biden Era outra O movimento Da geopolítica Os piões Eram Outros Nesse momento Nós vemos Uma maneira Clara Que o Lula Ele está indo Na contramão E você vê Hoje O Alemanha Criticando o Brasil Você vê A França Criticando o Brasil Itália Criticando o Brasil Estados Unidos Quer dizer Todos os Grandes Países Estão Criticando O Brasil Então está Claro De que o Brasil Foi deixado De lado Cara Eu venho falando Para você Já tem tempo O Brasil Foi deixado De lado O sistema Não apoia Mais o Lula O sistema Não apoia Você pode dizer Assim Mas Fábio Então quer dizer Que o sistema Vai derrubar O Lula Agora Não vou dizer Que o sistema Vai derrubar O Lula Nesse momento Porque vai demorar Muita coisa Tem que acontecer Mas o que nós Sabemos É que o sistema Já não está Mais com ele Estava vendo Outra matéria Aqui Para você entender O que a gente Está falando Olha só Por exemplo Isso aqui Diz para mim Se não é No mínimo No mínimo Interessante Olha só Olha isso Glace Glace critica Globo E Estadão Por condenarem A Lula Peraí A Glace Hoffman Quer dizer O PT Não é? O PT O PT Está criticando A Globo E o Estadão Presidente Comparou Israel E Hamas E Deputada Afirma que Jornais Querem censurar E determinar As palavras Usadas pelo Petista Então Eu pergunto Para você A Globo Não são Globalistas? Estadão Não são Globalistas? Sim são Então Eles estão Aliados ao Lula? Não Eles estão Mais aliados Ao Biden Eles estão Mais aliados Ao Macron Eles estão Mais aliados A Europa A União Europeia A Ucrânia Então nós temos Que entender isso Aí quando vem A Israel Eles ficam Dando de lado Recebendo o dinheiro Do Lula Mas eles estão Com Israel Só que tem que fingir Que não Porque tem que receber O dinheiro do Lula Então você vê Que existe um rompimento Nesse momento Claro Entre Lula E o sistema E o sistema É aquele Que nós sabemos Que vai derrubar O Lula Quando A gente não sabe Vamos lá Vamos lá Que a gente fazer Uma leitura Aqui pra você entender Ó ONU aprova a resolução Que pede pausa Na guerra em Gaza É muito simples Nessa resolução Hamas terá De liberar Todos os Os reféns E Gaza Vai O Jael Já está fazendo Tudo que A resolução Ali pede O Jael Já está fazendo Está fazendo tudo Agora Será se Hamas Vai liberar Os Os reféns Se liberar Aí Israel Vai ter que pegar Os reféns E fazer algum tipo De acordo Vamos lá Na Califórnia Biden e Xi Jinping Realizam Encontro bilateral Isso aqui é muito Importante Porque os dois Maiores países do mundo Os dois países Mais fortes do mundo Eles Agora Com a guerra Na Rússia Isso aqui é uma coisa Que eu preciso Conversar com vocês Talvez a gente faça Uma live Mais detalhada Hoje à tarde Uma live De resposta Que eu posso Sentar e levar Mais tempo Conversar com você Porque se eu começar A conversar aqui A gente vai levar Duas horas E não é legal Mas mais tarde A gente faz assim Se der tempo Eu faço Mas Essa guerra Que é a Ucrânia E a Rússia O que você tem Que entender Nessa guerra É que os grandes Desvencedores É a China E os Estados Unidos Porque A Rússia Está enfraquecendo Comparado Com os Estados Unidos E a China A Rússia Só enfraqueceu Só perdeu E muitas pessoas Não conseguem ver isso E esses dois A China e os Estados Unidos Ficaram cada vez mais fortes E a Rússia Enfrentando o resto do mundo Fica cada vez mais fraca Então agora Esse é o poder Então com certeza O Biden Ele fez sanções Aos lideranças Do Hamas Se encontrou Com o Xi Jinping E certamente Eles conversaram Sobre esse conflito E certamente O Biden E o Xi Jinping Nesse momento Eles têm uma visão Então a gente Precisa entender O que está acontecendo E o Lula Está em perigo As pessoas Têm que entender Que a ida Dos nossos parlamentares Para os Estados Unidos Agora É um momento Estratégico É um momento Em que realmente Eles estão preparados Para ouvir O que os nossos parlamentares Têm para dar Porque se precisar De usar O trunfo Para derrubar o Lula amanhã Eles terão Então basicamente É isso Então o Poio Carvajal Que também está aqui Nos Estados Unidos Sendo julgado E vai ser julgado Agora o dia 12 de dezembro Será se tem alguma coisa A ver com o que eles Estão fazendo aqui? Não sei Mas não custa nada Eles de repente Falar com alguns deputados Aqui Senadores aqui Sobre o caso Porque queira ou não Envolve também o Lula Tudo que está sendo falado Envolve o Lula Mesmo a perseguição No STF Os juízes Que estão indo Para cima com tudo Toda a censura A força Distatorial Tudo isso Também tem a ver Com o Lula Nós temos que entender isso Vamos lá Olha só isso aqui Força de Israel Olha isso pessoal Isso aqui é É complicado né Força de Israel Expõe armas Encontradas Em hospital De Gaza Dentro de um hospital Olha quantas armas Foram encontradas Tem até vídeo Mostrando Muito mais Tem muito mais Coisas que foram encontradas Isso aqui É o absurdo Que o Lula Disse Se O Lula Ele colocou Dúvidas De que se houve Um ataque Ou não É um nível Assim Cara Inacreditável O Lula É um Conspirador Tá criando Teoria de conspiração Uma coisa doente Você já viu isso Dentro de hospital? Ah não É porque Israel Tá tacando ambulância Você viu quem tava Dentro da ambulância? Ah Israel Tá tacando hospital Israel não tá Tacando hospital Israel chegou no hospital Rendeu o pessoal Mandou o pessoal Levantar a mão Revistou pra ver Quem tava armado E foi a procura Dos armamentos Agora eu pergunto Pra você Quando o pessoal Do Hamas Chegou no Israel No dia 7 Eles fizeram assim? Pediu pros inocentes Levantar a mão Revistou E deixou embora? Quem é? Quantas pessoas Israel matou Naquele hospital? Ninguém Eles entraram Revistou geral Encontraram Um arsenal Encontraram Vários túneis E pronto E aí a ONU Tá criticando Criticar o que? Criticar o que? Não tem o que ser criticado Não tem o que criticar Entendeu? É muito É muita loucura Mas vamos lá Caso o comando vermelho Em qualquer país sério Governo já teria caído Despresidente do novo Quem é que tá aqui Você concorda com isso? Bota uma mãozinha ali assim Aquela mãozinha rosa Em qualquer país sério O governo já teria caído E é isso que a gente tem que debater Os deputados parlamentares Estão aqui nos Estados Unidos Para que isso aconteça Para que a seriedade Volte ao Brasil Para que a gente tire O nariz de palhaço Porque realmente É uma coisa assim De outro mundo Cara Você vê Integrantes do governo Junto com a chefe Do crime organizado Nós pagamos Suas despesas Para ir a Brasília E não pega nada E não pega nada Não tem se nada O Dino ainda Tá aí Sendo cotado Para ser o ministro Do STF Cara Então Às vezes Eu tenho vontade De fazer os nossos vídeos De comédia Não dá Para você ser sério No Brasil Não dá Não dá Para ter seriedade Não dá As pessoas estão Indo para Washington Para tentar mostrar As atrocidades Que está acontecendo No Brasil O trabalho Ditatorial O desgoverno Que nós temos E a gente pensa Cara Para você ter uma ideia O petista A gente está falando Olha só Mas o Vários integrantes Do governo Se envolvendo Com a dama do crime Só que você está falando Para o cara Que votou Para o Lula Sabendo que o Lula Estava preso Por lavagem de dinheiro Por corrupção E ele Roubou Mas fez A cabeça do cara Então a gente fica Numa situação Que a gente fala Assim Cara Eu mostrar Que o cara É ladrão Não tem problema Eles votaram Sabendo que o cara Era ladrão E nunca teve problema É demais Cara É demais A situação É complicada E Jael Não convida Brasil Para encontro Na ONU Com famílias De reféns Olha isso Olha A inimizade Que Lula Criou Olha o problema Que Lula Criou Então você vê Estados Unidos Está com Israel A Europa Está com Israel Israel Está brigado Com o Brasil Brasil Está brigado Com Israel Aí o que acontece Momentos importantes Desse O Brasil Fica de fora Porque isso aqui Seria mais uma vez O Lula Criando propaganda Para sua Para suas eleições Eleição municipal Tudo isso O Lula Quer fazer propaganda E aqui no caso Ele se ferrou Se ferrou Dama do tráfico Discursou Em evento De governo Lula Contra revistas Em presídios A dama do tráfico Discursou Em evento Do governo Lula É o nível Das coisas Que nós estamos Vivendo no Brasil É complicado Então pessoal Resumindo Para você Fábio Então quer dizer Que os deputados Nossos parlamentares Vão chegar agora No Brasil E Lula vai ser preso Não Vão chegar agora E o Alexandre Moraes Vai ser preso Não Vão chegar agora E o Dino Vai ser preso Também não Porra Então o que vai acontecer Então Pessoal Nós temos que Amadurecer Na política Nós temos que entender Que hoje Existe o globalismo E globalização O globalismo É ruim A globalização É uma questão Financeira A globalização Por exemplo Nossa que coisa interessante Quem é que acha Que por exemplo O celular Quem é que acha Fábio O celular É um problema O celular É um problema Por que o celular É um problema Fábio Porque na minha casa Fábio Os meus filhos Em vez de conversar Com a gente Eles ficam falando No celular Eles ficam falando No celular Ao invés de conversar Com a gente Então o celular É um problema A internet Virou um problema Porque as pessoas Não conversam mais As pessoas Elas estão Na internet Mas olha só Por um lado É um problema Para o outro lado É uma solução Engraçado A internet Para as pessoas Mais próximas Se tornou um problema Mas para as pessoas Mais distantes Se tornou uma solução Eu Aqui dos Estados Unidos Consigo falar com você Olha Eu com uma jaqueta Estou chegando Do trabalho agora Estou com uma jaqueta Um frio do caramba Está fazendo aqui Você no Brasil Um calor Desgraçado Isso aqui É globalização Quer dizer Para as pessoas Que estão próximas A internet Os estão Separando Para as pessoas Que estão longe A internet Nos estão Unindo Entendeu É uma coisa interessante Não é Como que a internet Separou os que estão próximos Está separando os que estão próximos Mas está unido Os que estão longe Eu estou conversando Com você direto Da Califórnia Batendo um papo contigo Pegando o trabalho Frio do caramba E você com calor E a gente batendo um papo aqui Então Nós temos que entender Que Globalismo É mal Globalização É boa Então a gente tem A questão econômica Então nós temos A questão da opinião Então A opinião Internacional Ela pesa Ela pesa Você tem que entender Que o apoio Dos Estados Unidos Ao Lula Para ganhar As eleições Passada Influenciou as eleições Da mesma maneira Que eles podem Influenciar De uma maneira ruim Eles influenciaram De uma forma Boa Para ajudá-lo Eles podem Influenciar Para Não ajudá-lo Para prejudicá-lo Nós temos Que entender isso E o momento atual É propício a isso Então Os deputados Os senadores Vieram para os Estados Unidos Na hora certa No momento certo Aonde Todos os Estados Unidos Estão juntos Para lutar Por Israel Para lutar Pela Ucrânia E para Não aceitar Ninguém Que tenta pará-los E o Lula É Nesse momento Inimigo Porque o Lula Está contra Israel Então A hora É essa A hora É essa De falar mesmo Vir aos Estados Unidos E mostrar Então Na minha opinião O que vai acontecer Isso é bom O Lula Não vai cair agora Não vai ter Impeitimento agora Não vai ter Prisão de ninguém Agora Mas Começa a abrir o caminho A mesma coisa Aconteceu no dia No dia de ontem A nossa manifestação Não foi maciça Não foram milhões De pessoas na rua Mas Foi o começo O começo Das pessoas Começaram a sentir-se livres Começaram a entender O que eu vinha falando Eu falei pra você Que o dia de ontem Era um dia Que você podia ir às ruas Porque não ia dar Nenhum problema Porque as pautas Eram fora Lula Fora Lula Eram as pautas E por isso deu certo Tá bom? Então Deus abençoe Todos vocês Vocês têm um dia maravilhoso Coisas boas Aconteçam na sua vida Eu vejo você Eu vou tentar fazer Uma live Porque tem muita gente Perguntando aqui Eu vou tentar fazer Uma live Respondendo Todas as suas perguntas Hoje Deixa eu ver Mais ou menos Uma hora Que seria legal Pra gente Deixa eu ver Se eu faço Ali mais ou menos As cinco e meia da tarde Vou tentar Não posso prometer A você Porque tem muita coisa Pra fazer hoje Mas cinco e meia da tarde Eu vou tentar fazer isso Deus abençoe a todos Que você tenha um dia maravilhoso Coisas boas acontecendo Na sua vida Não esqueça de se inscrever No canal E sim Já estamos perto De chegar a 30% Da nossa vaquinha Já doou Já ajudou hoje Ajuda-nos Porque quando a gente chegar A 30% Eu já vou começar A dar entrada Pra comprar as coisas Porque eu consigo comprar E pagar todos os meses Tá? Tchau, tchau Vejo você Bota aí cinco e meia da tarde Tchau, tchau